E cheguei aqui no Reserva Cultural, estamos aqui para mais uma pré-estreia, dessa vez, de plano de aposentadoria com o grande Nicolas Cage, e eu amo os filmes do Nicolas Cage, inclusive tem um dele, que é o meu favorito da vida, um homem de família, quem não conhece sabe. Estou super animado, porque tem tempo que eu não vejo um filme com o Nicolas Cage, eu acho que o último que eu vi foi que ele fazia um vampiro, se não me engano. Então, estou super animado, né, filme com o Nicolas Cage é sucesso na cena. Então, bora lá, vamos acompanhar comigo, ó. E falou em pré-estreia, falou em... E aí, galerinha, como vão vocês? Hoje será o dia nosso host nessa pré aqui. Vai ser tudo. E aí, está animado? Estou animadíssimo. E com as que eu estou, né? Eu estou muito vendo o Nicolas nessa vibe comédia, e eu amo que ele mistura a cena de ação, tem muita cena de ação no filme. Sim, 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 eu vejo o trailer. É muito bom, o último que eu vi com ele, ele é vampiro, ó, pra ver que o cara é eclético, né? E olha com quem eu estou aqui. Esse aqui vocês não precisam nem apresentar, né, gente? Grande Olavo, Fê, vem cá, olha aí. Maravilhosa. Estamos aqui na hora boa, né, que é o quê? Comida. Vamos pegar a pipoca. E melhor, né? Pipoca grátis, é melhor ainda. É melhor ainda, é. É, porque hoje em dia a pipoca é mais cara que o ingresso, né? É milho, né, vegano. Estamos aqui esperando alguns bons minutos começarem. A pipoca até já acabou, mas pelo menos o quê? Pelo menos o papo tá ficando em dia, né? Botando a fofoca em dia. Toma. Eu não vi minha filha, e agora ela aparece na minha filha, mas não aparece na minha filha. Eu acho que meus pais estão em algum tipo de problema. Oh, Ashley's in trouble. O que é isso agora? Get on that flight and do not come back without my heart drive. Purpose for your visit? Por favor. Lay low for a few minutes. Welcome to the island. I'm losing my patience. Oh, no, no! Boom! Kills him. I just got out of here with my life. Did you shoot me? I guarantee you there's more men that are already coming. And they will not stop until we are all dead. Come on, Ashley. Come on, Ashley. Don't let me... Who are you? The old guy, he keeps killing everybody. 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 Who is this guy? My dad's an assassin, isn't he? Yeah. Your dad's totally an assassin. Grandpa! E é isso. Sessão finalizada. Não vou dar muito spoiler, mas o filme é demais. Muita risada, muita ação. Plano de aposentadoria. Olha aí, ó. 29 de fevereiro nos cinemas. Corre! Eu acho que tem... é isso.